Muita gente, quando você ganhou lá, sucedeu, né? O doutor Raimundo estava falando assim, olha, ele ganhou, mas quem manda é o doutor Raimundo. E aqui é bom lhe perguntar sobre isso. Lá em Piracuruca, quem manda é o senhor ou o doutor Raimundo? Quem manda é o povo de Piracuruca. Não é o prefeito Mãozinha, nem é doutor Raimundo. Quem manda é o povo. Mas o prefeito de Piracuruca hoje é o Assis Mãozinha. O CEPF é do Assis Mãozinha. Quem responde pelo CNPJ da prefeitura é o Assis Mãozinha. As decisões são minhas e são decisões tomadas com convicção. A gente, quando toma uma decisão, e é disso, a gente pensa bem antes de tomar. Nunca o doutor Raimundo indicou um vigia, nem um secretário. Todas são as indicações do prefeito Mãozinha. Agora existe um sentimento muito grande, pulsante, dentro do prefeito Mãozinha. Gratidão. Eu sou grato a Deus e sou grato ao doutor Raimundo e sou grato principalmente você, que foi nas urnas e confiou no prefeito Mãozinha, que confiou que eu seria capaz de fazer e fazer bem.